Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Hoje, dia 14 de novembro, se faz homenagem aos bandeirantes, aqueles expedicionários que saíam encaminhada para desbravar e descobrir as riquezas do Brasil, além de escravizar os índios que aqui viviam para fazer os trabalhos pesados. Vamos falar sobre o dia do bandeirante, que é comemorado hoje com o professor Antônio Rodrigues Oliveira. O Toninho, professor lá do Colégio Objetivo, e meu vizinho, será que os índios comemoram o dia dos bandeirantes hoje ou não tem muito o que comemorar? Eu sou um pouco prolixo, se eu falar demais, você vai me cortando, tá, Dilson? Vamos lá. É o seguinte, eu acho que é importante que nós tenhamos uma visão mais ou menos desse tipo. Nos primeiros anos escolares, a gente acaba recebendo aquelas informações, enaltecedoras das professoras primárias, que sem nenhuma maldade, mas com um coração imenso, e tanto nos ajudaram, né, de que o bandeirante é aquele conquistador, aquele desbravador, aquele homem que realmente representa a identidade do paulista, né? Ele é um forte, ele conquistou áreas, ele descobriu ouro. Um herói, né? Ele acabou sendo uma identidade muito própria do paulista, como sendo desbravador. E a gente chega aqui no ensino médio, né, a gente pega os professores, né, como o Toninho, radialista como o Dilson, e começa a falar que, de repente, o bandeirante matou o índio, escravizou, reesclavizou o negro, destruiu o Palmares, né? Então a gente fica um tanto perdido se não tiver uma contestação histórica, né, Dilson? Claro. Então a minha colocação disso é, nesse sentido, de tentar mostrar que o bandeirante, e o dia dele hoje, instituído pelo então governador Cavalho Pinto, em 1960, deve ser entendido o bandeirante como o homem que viveu na pele as contradições do seu tempo, tá? Ou seja, o bandeirismo tem nas suas origens a população de São Vicente, que no final do século XVI, abandonado pela coroa portuguesa, se viu na obrigação de buscar alternativas econômicas. Então ela sobe a Serra do Mar, se estabelece no Planalto Beratininga de São Paulo, ali se famílias se criam, se estabelecem, e os homens, né, acabam se adentrando pro interior, buscando justamente riquezas e alternativas econômicas, e sem maldade. Então é claro que as interpéries daquele tempo criou esse homem rústico, esse homem mais brasil, e que também respondeu a essas interpéries não com tanto carinho, não com tanta acuidade, né? Então essa é uma questão que a historiografia tem que analisar, e analisa com muita coerência. Porque o bandeirante, ele não pode ser visto nem como herói, né? Nem como bandido, né? Essa visão é uma visão um tanto poeril. Então nós colocamos o bandeirante como um homem que, dentro do seu contexto histórico, enfrentou as interpéries do seu tempo, e respondeu com aquilo que estava a seu alcance. É, Toninho, eles não tiravam ouro da terra Brasil pra mandar pra Portugal, não, né? Não, até porque essa colocação, você vai te concordar comigo disso, não é verdadeira. Por quê? Porque os bandeirantes nesse contexto, eles são muito mais responsáveis pela descoberta do ouro. O bandeirismo, por exemplo, está se consolidando no final do século XVI e principalmente no século XVII. O século XVIII já é uma fase que eles entram, aí sim, na mineração. Mas os verdadeiros bandeirantes são aqueles que estão ainda no processo do descobrimento, né? Tanto é que quem é o bandeirante que nos é lembrado quando você toca nessa questão da mineração? É o Antônio Rodrigues Arzão, que lá por 1693, na região do interior de Minas, né? Aí na bacia do Rio Doce, Rio da Casca, descobre as primeiras areias auríferas e enche aí os seus alforges. Então, ele ainda não está nesse contexto do ciclo quando, posteriormente, haverá a transferência dessa riqueza. Então, nesse contexto que você coloca, o bandeirante é um pioneiro da mineração e não um explorador da mineração, com certeza. Muito obrigado. Está aí o professor de História, o Antônio Rodrigues Oliveira Torinho, meu vizinho, do lado do Colégio Objetivo, falando aqui na nossa Difusora. Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade.